Rapaziada! Mais uma ferramenta disponível para todos os que acompanham a Rapaziada 1906. É com muito prazer que informamos que quem não pode acompanhar os podcasts através das assinaturas pode a partir de agora ouvir apenas o áudio no Spotify. Eu vou sair aqui da frente que é para vocês entenderem. Portanto, a partir do Spotify, vocês vão a Spodcast Rapaziada 1906 e terão lá todos os episódios do podcast que nós vamos fazer e poderão ter o áudio disponível gratuitamente. Quem quiser acompanhar com o vídeo, ter o áudio e o vídeo, aí terá de ser assinante ou no YouTube, ou no Instagram, ou no TikTok. Ok, rapaziada? Aí é só para assinantes. Então é isso. Rapaziada 1906, listen on Spotify ou se forem rabolhos, como não percebem nada de nada e não sabem falar inglês, significa ouçam no Spotify. E ouçam, que é para aprenderem mais. É isso, rapaziada. Sigam a Rapaziada 1906. Viva o Sporting, somos os maiores.